A comissão mista para investigar a Petrobras terá 16 deputados. Dois deles são do PT, Sibá Machado e Marco Maia, que deve ser o relator da CPMI. No Senado, os partidos fizeram apenas seis indicações. Faltam os parlamentares dos blocos de apoio ao governo e da maioria. Agora é função do presidente do Congresso, Renan Calheiros, completar a lista de indicações. Mas os líderes da base aliada devem fazer sugestões de nomes até a próxima terça-feira, antes da sessão do Congresso. A instalação da CPMI da Petrobras está prevista para quarta-feira e a presidência da comissão vai ficar com o senador do PMDB.